Vítor dos Santos, campanharo de 20 anos, pilotava essa moto que bateu nesse caminhão na manhã da quarta-feira. O acidente foi próximo ao clube de campo Águas do Jaracatiá, em Enéas Marques. O motorista do caminhão não se feriu, já o piloto da moto foi socorrido pela equipe do Centro Municipal de Saúde de Enéas Marques, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Legenda por Sônia Ruberti